Abertura 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 Olá torcedor color, aqui é o Vidal Tenho 25 anos, sou lateral direito Estou muito feliz, muito motivado a estar vestindo as cores do Botafogo Abertura 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 Espero ajudar a contribuir Dar uma melhora para que a gente possa conquistar esse acesso E que a gente possa estar comemorando no final do ano juntos Valeu!